Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Yara Morena, tenho uma mini mercearia na garagem, aqui a gente troca dicas e ideias, fala sobre comércio e um pouquinho da minha rotina. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser pequenas compinhas que eu fiz, tá? Hoje, é que eu fui até o centro, né, resolver algumas coisas que eu estava pendente aqui pra me resolver, aí passei na um real, passei no mercado, aí comprei essas coisinhas aqui que vocês estão vendo, que eu vou estar mostrando pra vocês. Só não trouxe bala, nem chiclete, porque eu ainda tenho aqui uma boa quantidade de pirulito, eu só trouxe um, porque ainda tenho aqui, sabe, o sabor de uva, mas eu trouxe esse de energético, porque as crianças estão pedindo bastante. Então, as comprinhas foram essas, meus amores, ó, eu comprei esse pirulito aqui da Bron, sabor energético com chiclete, foi R$8,50, aí eu comprei essa caixa aqui de canudo, R$16,90, só que esse não é doce de leite, é sabor chocolate, mas como só tinha esse, e a outra vez que eu fui lá, não tinha, né, que ia chegar ainda, aí eu trouxe esse mesmo, porque as crianças gostam muito disso daqui, eu vendo cada um a R$0,50, tá? Nessa caixa aqui eu faturo R$25,00, e tem muita boa saída, gente, vende rapidinho. Aí eu trouxe esse daqui, né, não tem doce de leite, eu trouxe o de chocolate, mas creio eu que deve ser muito bom também. Aí depois eu coloco todos eles dentro do pote, né, tampadinho, bonitinho, eles ficam, continua crocante, gostoso, não fica murcho, tá? Aí eu trouxe essa caixa de suspiro, ó, gente, vocês nem reparam essas unhas, tá? Ignorem! Essa caixa de suspiro também, vendo também a R$0,50 cada um, e aqui também tem muita boa saída no comércio. Aí havia chegado, né, resolvi já pra trazer. Bom, eu fui na loja de R$1,00, não tinha bolacha que eu gosto, aí na R$1,00 eu só peguei algumas coisinhas mesmo, aqui pra festinha do meu filho. Aí no mercado eu peguei esses três leite condensado, tava R$1,46, peguei só três. Milho, eu trouxe três latinhas, gente, o milho aqui tá muito caro, não real, não acha mais milho nem milho, paguei R$2,50. Aí eu trouxe três milho e duas ervilhas, a ervilha tá R$2,00, é, é, R$2,00. Aí foi isso. Aí eu comprei algumas gelatinas, né, foi R$0,69 cada uma. Trouxe um maco já, só esses daqui, e uma Maria Mole. E no mercado também peguei esses dois chocolates, só que é do meu filho. Aí no mercado só foi isso. E depois eu fui na R$1,00, né, não tinha bolacha, eu trouxe esses dois copinhos, R$1,00, tá, gente? Que eu vou usar na festinha de aniversário do meu filho. Aí eu trouxe esses negocinhos pra colocar na bexiga, né, colocar enfeitinho na mesa, na R$1,00 também. Pra dar uma decoradinha, porque vai ser uma coisinha bem simples, tá, gente? O bolo ele vai querer do Free Fire, vou tentar fazer. Aí eu comprei isso daqui porque eu coloco bala pras crianças, né, quando eles vêm aqui comprar, como eu já tava acabando. Aí eu comprei esses canudos também na R$1,00, que é pra mim fazer o topo do bolo, com o tema do Free Fire. Aí eu comprei essas letrinhas, escrito Otávio, é em EVA brilhante, gente, olha que lindo. Eu amei, tem tudo quanto é cor, rosa, vermelho, prata, dourado. Mas aí eu tentei achar o dourado, não tinha, escrito Otávio. Aí eu trouxe o azul mesmo. Aí eu comprei esses pacotinhos de presente também não real, que é algumas lembrancinhas que eu vou colocar pra final de ano, né? Colocar na minha arvinha ali. É lembrancinha, né, gente? Porque não dá pra ficar comprando presente, né? Aí eu comprei esse, esse daqui da Mônica, do Cascão, meu filho tá amando aqui o desenho. E esse outro aqui pra me colocar uma lembrancinha, pra dar pras molecadas aqui. Eu vou fazer pacotinho de doce, né, pra final de ano, Natal. Aí esses pratinhos também eu peguei não real, tá, gente? Peguei três pacotinhos. É da Mônica, né, filho? Titi desenha a Mônica. Peguei três, ó, que é pro dia da festinha dele. Não é festinha, né? É um bolo só. Aí não real também. Ai que lindo, gente. Comprei esse guardanapo com vinte unidades do Noel. Olha, até peguei um aqui pra abrir pra mostrar pra vocês, ó. Olha que lindo. Ele é bem grande, tá? Olha, maravilhoso não real. Que eu achei lindo, né? Pra dar uma decoradinha na mesa e tal. Aí eu peguei esse também aqui. Teminha de Natal. Aí essas assadeiras aqui eu também peguei não real, tá, gente? Ó. Elas pode ir no micro-ondas. Ó. Deixa eu focar aqui. Pode ir no micro-ondas, no forno. Aí eu peguei cinco dessas daqui, que é só pra fazer um assado, né? Ou assar um frango, ou um porco, um pedacinho de porco, alguma coisa. Dá até pra colocar um, né? Uma lasanha, colocar na mesa. Aí eu comprei cinco dessas daqui. Pra poder fazer assadinho de Natal. Então, minhas comprinhas, meus amores, foram isso só. Meu pirulito. Ah, e isso daqui também eu comprei pra mim, ó. Essa espátula de... Tipo um cupcake, né? Paguei oito reais. Lindo, né? Ai, gente, eu não aguento ver nada de cozinha rosa. E esse aventalzinho aqui. Ai, porque eu me molho muito, gente. Pra lavar a louça. Aí eu gostei desse rosinha aqui, bonitinho. Paguei oito reais nele também. Uma graça, né? Então, as comprinhas foram essa de hoje, né? Comprei suspiro, que eu tava precisando aqui. O comércio, cone. Aí eu vim aqui pra compartilhar com vocês. Só foram isso mesmo que eu trouxe hoje, tá? Mas assim que eu voltar na cidade, comprar mais algumas coisinhas. Salgadinho não trouxe, porque ainda tem um tanto bom aqui, né? Então, as comprinhas de hoje só foram essas, tá? E eu gosto muito de compartilhar com vocês, tá bom, meus amores? Então, eu vou ficando por aqui. Com um beijo e abraço e até a próxima. Tchau! Ó, mostrando pra vocês. Coloquei tudo dentro do pote, tá vendo? Ó como que rende. Olha, e eles continuam maciozinho, tá? Gostoso, crocante, não fica murcho. Aí eu prefiro deixar assim tudo dentro do pote, né? Pra evitar de dar formiga, bichinho, se eu deixar o restante na caixa. Aí eu guardo tudo assim. E tem muita boa saída aqui no comércio. Sai rapidinho, ó. Aí eu já coloquei dentro dos potinhos aqui. Tô mostrando pra vocês, ó, como ficou. Opa, espera focar. As crianças adoram. E ele continua uma delícia, delicioso dentro do potinho. Conserva muito bem. Aí eu coloquei aqui já dentro do potinho. Tô mostrando pra vocês, ó. Rende bastante, né, gente? Maravilhoso. Fica. Bora, bora. E aí 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 E aí